Se liga, galerinha Peralta! Aqui quem fala é o Quinho Júnior! Eu sou o Thiago Peralta! E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos Peralta! E, Júnior, do que a gente vai brincar juntos hoje? Hoje nós vamos ter um desafio que nós vamos ficar com a cara tudo branca. Cara tudo branca, tipo o Gasparzinho? Isso aí, nós vamos virar uns fantasmas. Eu tenho medo de fantasmas, me cuida, eu tenho medo de fantasmas! O desafio vai ser o seguinte, nós temos esses peixinhos aqui, ó, que é daquele jogo do tubarão lá, sabe? Que tu puxa? E o tubarão morde a mão? Isso, baby shark! O que nós vamos fazer? Nós vamos encher de farinha aqui, e tem 10 peixinhos. Quem pegar os 10 peixinhos mais rápido... Para! Para! Quem pegar os 10 peixes mais rápido é o campeão do desafio. Vai ser um de cada vez, né? Então vai ser a pescaria na farinha. Isso, a pescaria, só que nós vamos pegar o peixe pelo dentro. Ah, nós vamos deixar o peixe já empanado pra fritar isso. Isso, e nós já vai comer, já vai comer. Então, galerinha, se você já gostou desse desafio, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e... Corre lá nas nossas redes sociais, que tá aparecendo aqui embaixo, no Facebook e no Instagram, arroba Os Peraltas. Então roda a vinheta e bora lá! Peralta! Bom, Fim Júlio, vamos começar adicionando a farinha aqui. Se farinha fosse... Se farinha fosse... Nossa, é sempre essa? Sempre é. Quando é que é a única música que tem com farinha? Vamos lá, vamos largar, vamos montar. Bastante, vai, bastante. Vamos montar, vamos montar o nosso peixe. Coloca, vai. Nossa, vai ter que enfiar a boca... Aí, ó. Nossa, batamos muito. Como é que nós vamos pegar? Nossa, acho que tira um pouco, né? Não, acho que deixa. Vai ser divertido. Não, nós vamos comer farinha aqui, cara. Tá, é os dois juntos? Não, um de cada vez. Para o ímpar pra ver quem começa. Jockey, pô. Jockey, pô. Tu começa. Tá bom, eu aceito eu começar. Eu aceito eu começar. Não, tira o óculos, senão tu não vai enxergar, né? Onde é que tá os peixes? Será? Não, vou tirar meu óculos. Tira o óculos, vai. Vou tirar meu óculos. Posso pegar aqui? 3, 2, 1... Valendo! Bora! Não pegou nenhum. 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 Que nojo. Eu não vou usar essa mesma farinha, já estava visível. Não pegou nenhum. Por isso que eu vou usar. Eu já estava visível. Eu sou burro, cara. Eu queria sair do primeiro. Do primeiro. Tudo babado. Pode cagar outro saco de farinha lá, que eu não vou botar a cara aí, não. Vai ter volta, Sime. Eu não vou fazer. Nessa farinha, eu não vou. Que nojo. Não precisa babar tanto na farinha. Não gosto, não gosto. Você está tossindo. Eu não vou fazer. Nojento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Fora. Oito. Ó, não pode usar a mão. Não pode usar a mão. Não pode. Faça. Não valeu. É. Não valeu. Tem mais um. Dois, três, quatro, cinco. Tem mais um. Onde é que tu tá? Eu não tenho, eu tenho 10. Conta aí. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Não deve, não tem. Tá aqui, ó, tem outro fio. Eu não vou botar a boca aí dentro, ó. Senta, tu tá cuspindo aí dentro, cara. 10. 10! 2 minutos e 24. Pô, a ver agora. Pause, é tempo. Fui no mercado, comprei outra farinha novinha, porque eu me neguei a botar a cara nessa farinha toda babada, não tinha virado já um... Cara, eu fui lá e eu tava com um bolo de arroz dentro da boca de tanta farinha. Bolo de arroz? É. Sabe quando tu faz o bolinho de arroz assim? Bolinho? Parecia que tinha um bolinho de arroz. Não, põe um pouquinho mais aí, dá pra ver os peixes aí, ó. Sim. Lá vai. Mas antes de começar, galerinha, deixa o like. E se você ainda não é inscrito no canal, clique nesse botãozinho vermelho... Clica no botãozinho vermelho e se inscreve no canal. Seja o Peralta você também. Bora começar, então. Quanto que deu o meu tempo? 2 minutos e 24. Ah, eu não vi. Agora ele que disse. Valendo! Foi, Thiago. Foi. Ai, velha! Ai, velha! Um. Tá, aquele lindo ou fácil? Dois. Dois. Ai, é fácil! Pega! Vamos, pega! Três. Vai grudando nos dedos e tu não consegue mais fechar a boca. Não dá nem pra chocar com o dedo do outro. Eu assoprei pra ti. Três, gente, já foi dois minutos. Vamos! Quatro. Cinco. Seis. Vai, vai, vai. Não vai dar tempo. Pera aí que o Thiago tá passando mal. Pera. Quer um tempo? Bila! Perde Bila. Vamos, pega isso aí. Pega isso aí. Vamos, de uma vez vai perder. 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 Falta um. Falta um. Falta um. Cata aí que falta um. Falta um. Onde é que tá? Você tá todo mundo? Eu não fiz nada. Falta um. Não acha. Falta só um. Vamos. Falta. Falta. Fala. Falta. Ai. para o ladrão o que vai limpar isso aqui Ó, deu dois, parei o relógio, dois minutos e quarenta e três Cara, olha a minha roupa nova de ir no shopping, o jeito que ficou Tô surdo, tô surdo e mudo Vamos pra entrevista final aqui E aí, Thiago, como é que foi a partida hoje? Vou tomar um mato aqui pra tirar a farinha da boca Então, galerinha, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês todos tenham gostado, tenham se divertido Só que assim, quem que foi o campeão? Fui eu, tu robô, tu disse que tava faltando um Assim como que eu roubei, se tu não sabe contar, problema é teu Mas eu não tava contando, só tava pensando Eu tinha que contar e apertar no botão e desligar, terminei Trapaceiro, eu ganhei Ganhou nada Trapaceiro Trapaceiro Então, galerinha, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido Tenham dado muita risada junto com a gente Não esquece, clica no botãozinho vermelho Se inscreve aqui no canal, deixa aquele like E até o próximo vídeo Um forte abraço Tchau